Chocando um negócio pra vocês, tô de cueca. Liberdade cantou aqui, meus negros, é o seguinte. Por que a gente estuda pentatônica tão cedo? Primeiro porque ela é fácil. As digitações da pentatônica são fáceis. No piano até tem umas mais chatas, mas pra galera da guitarra, por exemplo, eu sei que existem métodos famosos, respeitados de guitarra, que ensinam as digitações da escala pentatônica até antes da escala maior, o que seria um contrassenso, porque a penta é um subproduto das grandes escalas. Mas levando em consideração o quanto ela é fácil de aprender, a molecada consegue tirar ali um som do instrumento e se divertir mais cedo, né? Então a gente entende. Além disso, tem o lance da sonoridade da pentatônica. Aliás, da primeira sonoridade da pentatônica, que pra muita gente acaba virando o som do resto da vida. Como uma pentatônica, falando da pentatônica maior ou da menor 7, né? Como ela tira as duas notas com a personalidade mais forte de uma escala maior, que é a quarta justa e a sétima maior, ela vira uma saída fácil pra você conseguir solar ali sem dar na trave, né? Isso é legal por um tempo, mas com o passar do tempo acaba ficando problemático. Porque essas notas que a pentatônica omite, elas não são propriamente notas ruins. São inclusive as notas mais impactantes de uma escala maior. Numa canção em dó maior, por exemplo, você precisa escolher bem direitinho a hora que você toca a nota fá, que é a quarta justa. Porque dependendo do acorde que tiver embaixo, meu nego, fudeu, legal, hein? Só que quando você acha o momentinho certo de dar essa nota, ela vem que nem uma pimentinha com maria amarela curtida no azeite. Então se você usa a penta pra fugir dessas notas de personalidade mais forte, você tá perdendo informação. Por quê? A pentatônica inicialmente se restringe às notas mais leves, vão passar ali pela harmonia sem dar muito tempero pro negócio. Tá dentro ali da escala, tudo certinho, mas é aquele negócio, entendeu? E aí onde surge a crítica à galera que só usa a pentatônica assim, né? Fazendo ela virar um esconderijo pra você fugir de notas muito comprometedoras. Isso aí é cuzãozice, lindão. É cuzãozice, sim. Então a dica de hoje será, lute como uma garota e para de fugir de nota musical que você não tem idade pra isso mais não, meu nego. Dá pra usar a pentatônica menor sete, aquela que todo mundo sabe fazer, sem cagar nas carças, meu filho, sabe? Sem ficar com medo de pimenta com mari sair queimando fiofó depois. Mas antes da gente bater esse papo, eu quero te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, vai estar passando aqui do lado. O pessoal conversa muito comigo lá pelo Instagram, pelo direct do Insta, tira muitas dúvidas por lá. De vez em quando congestiona, não é todo mundo que eu consigo responder, mas rola um papo legal por lá. E quero te convidar também a se inscrever lá no meu curso Harmonia com Consciência, lá no www.canaljoambemão.com. A gente já entrou em novembro de 2019, então a gente está nos últimos dois meses em que o curso será oferecido por esses valores que estão aí na tela. Se você comprar antes de 2020, vai seguir pagando os mesmos valores depois de 2020, tá? As mensalidades não reajustam, não. Mas se você comprar a partir de janeiro, aí os preços já estarão reajustados, beleza? O curso está modéstia à parte do caralho, velho. Tá incrível, sérião. Já tem aula pra caralho, tudo muito passo a passo, tá com uma grade muito organizada. Pra quem tá iniciando os estudos, tem material. Pra quem é intermediário, tem material. Pra quem já é avançado, tem material também. Tem muita análise, enfim. Eu tô focado em construir o curso de Harmonia Musical mais completo em língua portuguesa. E eu acho que dá pra fazer isso acontecer. E você tá convidado a se inscrever, meu nego. Acessa lá, www.canaljãobemol.com Escolhe lá o plano que você quiser. Dá pra pagar via boleto, via cartão de crédito, via fígado também dá pra pagar. E é isso aí. Bora nóis. Gente, existem alguns tipos de pentatônica. Tá? Aqui eu vou falar só da menor 7 mesmo, porque senão a aula fica com 18 dias e meio de duração. Mas lá no curso Harmonia com Consciência vai ter aula falando de cada uma certinho, individualmente, suas aplicações, tudo beleza. O legal de falar dessa pentatônica menor 7, que todo mundo sabe fazer, é que a gente pega uma ferramenta que você possivelmente já sabe usar de alguma forma, já sabe a digitação dessa pentatônica aí pra cima e pra baixo no seu instrumento. E agora a gente só pensa em aplicações mais de gente grande pra ela. Sacou? Então é uma ferramenta que você já tem, a gente só vai pensar em como aplicar. Então primeiro eu quero que você pense nas pentatônicas mais ou menos como você pensa num acorde. Você vê lá, por exemplo, um ré menor com sétima. Ele pode ser o 1 menor ou o 6 do campo harmônico de fá, pode ser o 2 do campo de dó e pode ser o 3 do campo de si bemol, não é isso? Então as pentatônicas são assim também. Numa escala maior nós temos três pentatônicas menor 7. Uma tá gerada sobre o segundo grau, outra tá gerada sobre o terceiro grau, outra tá gerada sobre o sexto grau de um campo harmônico maior. Você pode pensar nas pentas maiores, tá? Relativas dessas aí, não tem problema nenhum. Na escala menor melódica também tem uma penta menor 7. E ela parte do segundo grau da escala. Cara, você tem noção do quanto que isso abre o leque de possibilidades? Você tem uma penta menor 7 dentro da menor melódica, isso significa que em qualquer acorde gerado no campo da menor melódica, você pode solar usando a boa e velha pentinha lá, a menor 7. Você aprendeu lá nas primeiras aulas da sua vida. Então, por exemplo, na escala de lá menor melódica, a gente tem a penta menor 7 de si. Si é o 2 de lá menor, não é isso? Essa penta menor 7 de si vai se relacionar com todos os acordes do campo de lá menor melódico. Sacou? Então como que faz para saber a pentatônica ideal para cada acorde? Primeiro, você precisa ter muito bem memorizado a relação ao modo acorde. O que é isso? Você vê lá um ré menor com 7 minona. Tem que lembrar do modo dórico, cara. Viu um mi bemol com 7ª maior e 5ª aumentada? Você tem que lembrar de mi bemol lide com 5ª aumentada. Viu um si com 7ª e 5ª aumentada e 9ª aumentada? Você tem que lembrar do modo si alterado. Isso não é o assunto dessa aula, tá? Na verdade, isso é um requisito para você conseguir aplicar o que eu estou propondo aqui. Se você não tem essa relação devidamente memorizada, vai lá no www.canaljoaumbemol.com, se inscreve no curso do Tio, que lá tem um bocado de aula sobre isso. 2. Você precisa memorizar, presta atenção, a relação intervalar entre o modo que está rolando, ou entre o acorde ali da base, né, da harmonia, e a pentatônica mais adequada. Por exemplo, parece o modo X ou o acorde X ali. Aí você lembra de uma penta menor 7 um tom abaixo. Parece ser um acorde maior com 7ª maior. Você pensa numa penta menor 7 dois tons acima. Sacou a lógica? Aí tem uma caralhada aqui de bengálica, de relações assim, sabe? Para você ir memorizar, você vai memorizando aos poucos, cara. Eu mesmo não tenho todas essas relações decoradinhas para pegar e sair tocando. É bem importante você saber que quase sempre você vai ter mais de uma pentatônica menor 7 para usar, tá? E aí você escolhe o que você quer. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também. O lado bom é que você tem mais opções. Você pode escolher entre essa ou aquela penta para jogar sobre um acorde. Essa vai suar de um jeito, aquela vai suar de outro jeito. Pô, mó da hora. Uma hora você usa uma, uma hora você usa outra. Maravilha. O lado ruim é que é mais coisa para você memorizar. E isso aí vai depender do jeito que funciona a sua cabeça, queridão. Para o meu, muito humilde, córtex pré-frontal, precisa ser um atalho de cada vez. Não embanando tudo. Então eu penso em um modo e associo a uma pentatônica apenas. Ah, mas tem aquela outra lá que dá para usar também. Caguei para ela. Senão eu não consigo automatizar isso, sabe? E levar para o instrumento musical. Quando eu estiver tranquilo com um atalho em todos os tons, tudo legalzinho, aí eu penso em memorizar outro. É assim que funciona na minha cabeça, tá? Não sei vocês aí. Eu vou te dar mais de uma opção aqui para cada acorde. Pensa num método aí para você memorizar. O negócio é ficar automático, cara. Quando a gente está falando de improvisação, você demorou um segundo para pensar em onde está a pentatônica que você quer usar. Ah, o acorde já foi, você se fodeu. Acho o jeito aí que você consegue buscar informação mais rápido na sua cabeça. E uma outra coisa que eu quero comentar aqui também é que eu vou listar algumas opções de pentatônica que ficam outside. Mas não aquele outside totalmente outside, sabe? Eu curto aquele outside que parece que está fora, mas você acha que está dentro. Mas você sentiu que está fora? Opa, piscou, já está dentro de novo. Você já sentiu isso em alguma parte do seu corpo? Negócio, uma hora está dentro, uma hora está fora, uma hora está dentro, uma hora está fora. Outside legal é assim, tá? Então eu vou dar como são algumas pentatônicas com uma notinha outside. Sacou? Então beleza. É o seguinte. Saca essa progressão que está rolando aí na tela. Lá menor com sétima, Ré com sétima e nona, Sol menor com sétima, Dó alt, Dó alterado, Fá com sétima maior e quinta aumentada, Mi meio diminuto com nona, Lá alterado e o Ré com sétima maior. Antes da gente ir para os exemplos práticos, vamos entender, vamos analisar acorde por acorde aí. Primeiro, Lá menor com sétima. Se eu entender que ele é dórico, eu tenho três opções de pentatônica menor 7 sobre ele. Por quê? Porque o Lá dórico é gerado no campo de Sol maior. Você não precisa lembrar disso na hora não, tá? Estou só mencionando aqui mesmo. O campo de Sol vai nos gerar a penta menor 7 de Mi, Mi menor 7, de Lá e de Si também. A penta menor 7 de Lá vai soar óbvia, né? Porque o acorde é um Lá menor, penta de Lá soa a sonoridade mais óbvia de todos. A de Mi já vai soar mais sapequinha e a de Si já aquela pimenta com maria, entendeu? Já mais apimentadinha do rolê, porque ela pega nota fastenido, que é a sexta de Lá, né? Então, aí você força a sonoridade do modo dórico. Então, quais são os atalhos? Tirando a penta mais óbvia, você tem uma menor 7 um tom acima do acorde. Ou uma penta menor 7 uma quinta acima. Sempre que o acorde for menor 7, você pensa nessas duas pentatônicas. Reset 9. Se eu entender ele como mixolid, vai significar que ele foi gerado lá na escala de Sol maior, né? Então, a gente tem as mesmas pentatônicas, né? A de Si, a de Mi e a de Lá. Tudo menor 7. Esse acorde pode sugerir também um modo lídico com sétima, tá? E, consequentemente, ter vindo de Lá menor melódico. A escala de Lá menor melódico é capaz de gerar a pentatônica menor 7 de Si. Você lembra que eu comentei isso com vocês, né? Que sobre o segundo grau de uma menor melódica, a gente também tem uma pentatônica menor 7. Porém, essa pentatônica, ela não é muito enfática com relação à sonoridade do modo lídico com sétima. Porque ela não pega a quarta aumentada do acorde, sabe? A quarta aumentada de Ré, a nota Sol sustenido. A pentatônica menor 7 de Si, é Si, Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. Então, eu vou apresentar uma opção outside, que é uma pentatônica menor 7 meio tom abaixo do acorde. Então, se é Ré com sétima e nona, meio tom abaixo, Dó sustenido. Na pentatônica menor 7 de Dó sustenido, justamente a nota Dó sustenido é alt, tá? Mas as demais, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Si, está tudo dentro do modo Ré, Lídeo com sétima. Só a nota Dó sustenido que não, mas ela dá uma beliscada ali bem interessante. Vocês vão escutar no final da aula. Próximo acorde é o Sol menor 7, né? Dórico, né? Então, a mesma análise do Lá menor com sétima, porém, um tom abaixo. A gente tem as pentas menor 7 de Sol, de Ré ou de Lá. Então, fora essa pentatônica sobre o mesmo baixo do acorde, você tem uma um tom acima e uma quinta acima, para você escolher. Depois, um Dó alterado, né? Esse acorde foi gerado no campo de Ré bemol menor melódico. E a escala de Ré bemol menor melódico nos dá a pentatônica menor 7 de Mi bemol. Então, o atalho aqui seria, acorde alterado, Penta menor 7, uma terça menor acima. Como é um Dó alt, você pensa a Penta menor 7 de Mi bemol. E aí, tem uma outra opção também, com uma notinha alt. Essa é só porque eu estou afim de passar mesmo, porque só esse atalho que eu já passei, essa penta, soa fantástica. Mas, essa segunda opção seria uma Penta menor 7, um tom abaixo. Então, no caso, eu ia de Si bemol, como é um Dó alterado. Essa penta passa pela nota Fá, que não está no modo alterado, hein? Fica ciente disso, tem um outsidezinho aí. Depois, a gente tem um Fá com sétima maior e quinta aumentada, né? Que é o modo líquido com quinta aumentada. Ele vem de Ré menor melódico. A escala de Ré menor melódico nos gera a pentatônica menor 7 de Mi. Então, pensa, o acorde é Fá, a penta é Mi. O que é o atalho, então? Uma penta menor 7, meio tom abaixo do acorde, caso ele seja do modo líquido com quinta aumentada. Porém, essa pentatônica não pega a nota boa do acorde, que é essa quinta aumentada muito louca aí. Aí, eu vou te dar uma segunda opção, que tem uma notinha alt, que é a penta menor 7 de Fá sustenido. Justamente, a nota Fá sustenida é outside, mas todas as demais são convergentes ao modo Fá, líquido com quinta aumentada. Então, olha que interessante. Num acorde maior com sétima maior e quinta aumentada, você tem como atalho uma penta menor 7, meio tom abaixo e outra meio tom acima. Próximo acorde é o Mi, meio diminuto com nona. Esse é um acorde do modo lócrio com nona, tá? Ele vem do campo de Sol menor melódico. Essa escala, a escala de Sol menor melódico, nos dá a penta menor 7 de Lá. Então, o primeiro atalho é uma penta menor 7, uma quarta acima. Se esse Mi, meio diminuto aí não tivesse a nona, você poderia pensar nas pentatônicas geradas no campo de Fá maior. Mas com a nona, não dá. Inclusive, a penta menor 7 de Lá, que é o atalho que eu já dei, também é gerada na escala de Fá maior. Nas três pentatônicas geradas em Fá maior, essa é a única que não pega a nota Fá. Esse Mi, meio diminuto com nona, precisa da nota Fá sustenido, que é a nona. Eu coloquei essa nona por querer aí. Então, vai ter uma outra penta menor 7, com uma notinha outside, que é a penta menor 7 de Si. A nota alt é justamente a nota Si, tá? Porque o Mi, meio diminuto, tem a nota Si bemol. Mas todas as demais são convergentes com o modo Mi, lócrio com nona, tá? Inclusive, é essa nota Fá sustenido aí, que é a nona que eu botei de propósito. Depois vem o Lá alterado, que é um acorde gerado lá no campo de Si bemol menor melódico. E a escala de Si bemol menor melódico é capaz de gerar a penta menor 7 de Dó. Porque o Dó é o segundo grau de Si bemol. A gente já falou do acorde alt aqui, né? Os atalhos são uma penta menor 7 e uma terça menor acima. Então, no caso do Lá, seria a penta menor 7 de Dó, que é essa que eu acabei de falar. Ou uma penta menor 7 um tom abaixo do acorde. Então, seria a penta de Sol, né? Penta menor 7 de Sol. Essa penta tem uma nota alt aí, que é a nota Ré, beleza? E, por fim, a gente tem o Ré com sétima maior, que é um acorde do modo Lídio, né? A gente tem a penta menor 7 de Fá sustenido, ou seja, uma terça maior acima. Ou a penta menor 7 de Dó sustenido menor, que está meio tom abaixo do acorde. E essa vai enfatizar mais o modo Lídio, porque pega a quarta aumentada do acorde. Isso pode ser desejado ou não, dependendo da canção que você estiver tocando. Bom, eu gravei dois solos aqui para vocês, fazendo uso desses atalhos. Eu não quis improvisar nesse vídeo, eu construí os solos para deixar as frases de pentatônica bem didáticas, sabe? Bem visíveis. Vai estar passando na tela as pentatônicas que eu escolhi para cada acorde. Mas deixa eu listar aqui também, né? Porque eu sei que tem muita gente que ouve as aulas como se fosse podcast. Ó, no primeiro exemplo. Sobre o Lá menor com sétima, usei a penta menor 7 de Mi. Sobre o Ré com sétima e nona, a penta menor 7 de Si. Sobre o Sol menor com sétima, a penta menor 7 de Lá. Sobre o Dó alterado, penta menor 7 de Mi bemol. Sobre o Fá com sétima maior e quinta aumentada, penta menor 7 de Fá sustenido. Sobre o Mi meio diminuto com nona, penta menor 7 de Si. Sobre o Lá alterado, penta menor 7 de Sol. E sobre o Ré com sétima maior, penta menor 7 de Fá sustenido. Isso no primeiro exemplo. No segundo exemplo. Sobre o Lá menor com sétima, penta menor 7 de Si. Sobre o Ré 7 e 9, penta menor 7 de Dó sustenido. Que tem a nota outside. Aí o próprio Dó sustenido é outside. Sobre o Sol menor com sétima, penta menor 7 de Ré. Sobre o Dó alterado, penta menor 7 de Si bemol. Também tem uma nota alt aí. Sobre o Fá com sétima maior e quinta aumentada, penta menor 7 de Fá sustenido. Também tem uma nota alt. Sobre o Mi meio diminuto com nona, penta menor 7 de Si. Também tem uma nota alt. Sobre o Lá alterado, penta menor 7 de Dó. E sobre o Ré com sétima maior, penta menor 7 de Dó sustenido. Presta atenção. É muito importante você associar o atalho entre o acorde e a pentatônica com a sensação que ela vai criar para o seu ouvido. Se liga. Ouve, absorve, memoriza o atalho. Então, por exemplo, um acorde menor com sétima, mais uma penta menor 7 de um tom acima, é igual a sensação X. Aí você tem que prestar atenção em como você se sente e memorizar essa sensação, sacou? É assim que funciona esse rolê. Espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês. Lá no curso a gente se aprofunda em tudo, viu gente? Aqui é meio que pincelada geral, mas acho que dá para se entender em legal também. Quem quiser virar meu aluninho, só acessar lá www.canaljaumbemol.com e se cadastrar. Me sigam aí nas minhas redes sociais. Dê like, se inscreva no canal. E fiquem aí com os exemplos. Beijo nas tetas. Falou. É nóis. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.